Vice-secretário-geral Arcanjo Leite foi posto de estrutura partido Ihesuco Azulau, posto administrativo Ratulia, município Hermera. Ceremonia posto de Ralao Ihesuco Azulau, posto administrativo Ratulia, município Hermera, domingo foi na Laiçneia. Coordenador foi um Ranesanmos em posado Ihesuco Azulau, Roberto da Costa, ex posto Ratetan. Estrutura será simupose ono, tenki konsolida uluk familia umalaran, tambah votos lolos semai ihusi familia. Mua loksura emaseluk na voto. Hanesan pordena narfo, hou laiha intensa unida katak, ato halo minimiza partidus jeluk. I laiha intensa unida, ato halo diskriminasi ambo partidus jeluk, e a clube no prontidão na fatia ou coopera e a parte do setor do outro. Quarto, a husva quadros na Bemacohin e talibu-kidane simopose e que vi tindane lá os maihaudet baita o outro, precisa servizumacás e primeiro ון a a terceira a a e tênia pelo cirselo e maluco ser o ato na belha bot partido democrático ia suku asulausare tamba de telefonida harina sound busibada oi nao america fattena rei o ajira haraia tempo passado se deu a liu e a governante a proposta 41, 42, 43, ligado ali para o povo agricultor srninha, Morris, quando o governo tem que fazer isso, então o governo tem que fazer isso, e o governo tem que fazer isso, também o companheiro de janeiro, Mariano e Sabino, e o momento que a gente atua, a proposta, ligaram a bolsa da mãe, bolsa do estudo, não, agricultor, mas é a momento, quando o governo tem que fazer isso, então o governo tem que fazer isso, quando o governo tem que fazer isso, então o governo tem que fazer isso, então o governo tem que fazer isso. E a Fatim Hanesang, coordenador 60 suku Asulau, Celestino de Arauzo Hateten, suku Asulau desde início do Partido Democrático Hamrik, militantes e simpatizantes serão firme com eles. Também que mantenham a Fatim Hamrik, faziaCE-se formato a spraying ideologia padninha, porque o governo tem que contar história. Nós somos militantes dos Partidos Democráticos, que poderia manter a Fatim, que nos formato recorded a Bankard國, nós somos imunosistrasse, que os vamos acabamento, nós somos estером nasional, mas somos imunosistas heterossexibantus, retos, e ele é thing OK. Mas é o garante, o garante é que a estrutura nacional do município toma, o suco azulado foi mais agora, mas o Partido Democrático é firme, e o Partido Democrático sai penseta que vai aqui o posto administrativo no município primeiro, mas o azulado. O que é que é que você quer dizer? É o que você quer dizer? É que você quer dizer que a lei é rebaça como um cara de trabalho do voto. Ele é um cara de schedules. O cristão é um cara no lugar comum. A grande parte desse Partido é muito importante. É que sou uma crítica totalmente que soube, não pode ser a minha direita pela crítica a tomar você é uma guerreira de remota sacrifício de barra e para o momento de irá assinar muito agradecer também também tem uma matéria de palco o papel de barco você é um momento bom partido democrático minha matéria considera a turê governo marca o apoio Nós pedimos a PED para o apoio da governança e do governo para o governo de São Paulo, para o governo de São Paulo e para o governo de São Paulo. Então, vamos lá. O que tem o presidente, senhor Mariano Sabino, para o ministro da Agricultura, para o trator, para o governo de São Paulo, para o recruta a extensão de São Paulo e para a barbara. E é o momento, né? O senhor Manuel Borges, não é uma pergunta para o recruta a extensão de São Paulo. Tem uma pergunta para o trator, que é o trator, que é o trator, que é o trator. E os grupos de São Paulo, que é o trator, que é o trator, que é o trator, que é o trator. Os partidos do governo de São Paulo e o governo de São Paulo, que é o trator, que é o trator, que é o trator, que é o trator, que é o trator. Entretanto, vice-secretário-geral-partido-democrático, Arkanso Leite Hateten, em posado, se resímos possam o serviço toda a vida, que asumem o responsabilidade. Também esforço na fatimba mexi, que não reuniu o Renúl de Sintolo, o PD tem que sair victoria e suco a sua obra. Sem o posse não significa sem o serviço, sem o responsabilidade e sem o torno. Todos os governos, todos os governos, quando eles estão em Lisboa, eles têm votos de 200 e tal. Os caras? Os caras? Os caras? Os caras? Eles têm votos de Lisboa, eles têm votos de Lisboa. Eles têm votos de Lisboa. Lá os aumenta votos de Lisboa. Acompanhe a cerimônia tomar reposso e fatim-fatim, inclui o inlouro em Yené. Acompanhe a cerimônia tomar reposso e fatim-fatim. Acompanhe a cerimônia tomar reposso e fatim-fatim.